A tima vai continuar a procurar, vai, 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 vai É 15, é 15, é 15 e é o mar O mar é o prefeito que trabalha Ele é nosso amigo, o nosso camarada Eu vou votar de novo no 15 e confirmar Tá combinado, o mar e o cordinho Tá combinado, 7 de outubro, vou votar no fim O mar e 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 o mar O mar e 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 o mar Música 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 Música